Aê galerinha, aê loia, não me chame pra pedalar de noite, nem de madrugada não, é pingo de meio dia, e hoje com exclusividade de Cleiton, é pingo de meio dia papai, esse finalzinho é cansativo, olha o sol, é o que? Esse finalzinho é cansativo, olha aí, tá vendo? É o sol papai, valeu Ki, tchau!